O som vai sair de você e vai passar perto de quantas pessoas for, só vai atingir quem Deus tem propósito, aposto pra mentir isso, vem no meio da igreja Tu tá toda brilhando aqui, vem alguém atrás dela, para no meio da igreja É você mesmo, olha quem atrás dela, corre irmão Ela é doida assim mesmo, é, ela é do clube Minha irmã japonesa lá atrás, vai para o meio da igreja, vai alguém atrás dela Você mesmo, olha para trás da igreja, faz assim pastor, já foi a gente da pastora? Eita Não, vem aqui Eita Minera o Senhor, como? Boa noite beima As nações te esperam profetizar Ação 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 É o Júlio Castoro, ele é meu pai, o filho e meus pés-los. O que é isso? Já que é o Espírito, sabia? Você vai possibilitar e daí os médicos não conseguem solucionar Só te dá um tratamento sim, paliativo Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Nunca mais me senti dor de cabeça Em nome de Jesus Amém? Aleluia Para sempre Para sempre Para sempre Declaramos o ponto final Um, dois Quando a unção entra, queridos Não precisa de força Nem violência Só precisa que seja feito com o Espírito Aí as coisas 1, 2, 3 Vocês viram? Uma certa resistência Não estou falando que é culpa, nem estou falando mal Vocês viram que ela tinha uma certa resistência E você vai com um jeito Olha para o seu povo e fala Tenha jeito, profeta As coisas Pelo Espírito Não é assim É com um jeito Amém? O que você tem, querido? Ele está aí na escada Desculpe os ligamentos Aí O que você não pode fazer lá? Eu posso te convocar E eu só posso dar Uma bota O que vocês acham? Que eu mereço uma bota de presente ou não? Pendurar lá na base Pendurar lá na base Você não vai levar essa bota de putinho embora ou não? O que você tem? O que vocês acham? assets Como têm? O que você tem? O que você tem? O que eu tenho errado? O que você tem? Os negros das ideias A소 O que é isso? 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 O que é isso?